Abertura Abertura Tinha o meu Cordeiro E o fim morto Santa Viu Um novo cantinho Algo que se sentou Sobe o adoro No Céu Santo, santo, santo Pois todo o poderoso Quirei, quirei, quirei E há de mim Como a minha samba, eu canto Como o homem só tem os meus És tudo para mim E eu te adorarei Só vestido, arco-íris Solte o trovão, o províncio apagou Glória, honra e glória Força e poder, meu Senhor É o único Rei eternamente São o santo, santo, santo Deus todo o poderoso Quirei, quirei, quirei E há de mim Como a minha samba, eu canto Como o homem só tem os meus És tudo para mim E eu te adorarei Se a minha samba, eu confio Estas e a minha samba, eu fico salvo em meu nome Amém. Maravilhado, estaseado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é bonito e divina, estreligosa, alma viva. Amém. 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 Amém.